Música Olá, bem-vindo ao programa Perfil, onde você conhece um pouco mais os vereadores da cidade de Campinas. O nosso convidado nasceu na cidade paulista de Vargem Grande do Sul, mora em Campinas há 36 anos, é casado, pai de quatro filhos. Para o cargo de vereador de Campinas, ele foi eleito com 4.337 votos. Olá, vereador Marcos Bernardelli, como vai, como está? Olá, tudo bem. Tudo certo, vereador? Graças a Deus, tudo na Santa Paz. O senhor é advogado, né? Desde quando o senhor é advogado? Eu me formei em 83. Fui bacharelado na faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, onde dei início, no ano de 1980, às questões políticas acadêmicas, quando fui eleito orador do centro acadêmico naquela instituição de ensino. E foi assim que o senhor percebeu que tinha jeito para política? Eu adentro as questões políticas classistas na Ordem dos Advogados do Brasil. Em 1993, eu me elejo secretário-geral da Ordem aqui na cidade, cumpri até 94. Em 95, 96 e 97, eu sou eleito presidente da subsessão da UAB, a maior do país, e o mais novo, com apenas 34 anos de idade. E daí em diante, eu trilhei o caminho institucional da política, e culminando com dois mandatos de conselheiro da UAB no Estado de São Paulo, onde presidi a Comissão de Assistência Judiciária de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, tomando conta de aproximadamente 40 mil advogados na prestação da assistência jurídica gratuita à população com maior necessidade no Estado. É uma vasta experiência. O senhor tentou ser vereador antes, já se candidatou antes? Não, foi a primeira vez. Eu fui candidato a deputado estadual em 98, 2002, 2006 e 2010. Sempre tendo ali uma votação razoável, mas uma campanha solitária, porque nós tínhamos as nossas questões de Estado relacionadas à segurança pública e ao judiciário. E debatimos. Foi um aprendizado muito grande esse período nas campanhas de deputado. E esse aprendizado fez com que o senhor visse possibilidades de ajudar a população. Em quê? Há em muitas coisas. A época, junto ao sistema carcerário, a própria interiorização do Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo, o acesso ao judiciário da população mais carente, que, conjuntamente com a assessoria jurídica, contemplava aquele ser que precisava de uma retificação de nome e, para ele, era a ação mais grandiosa, porque era a única na vida dele. Então, o caminho foi estreitando nesse sentido. Além de ser vereador, de agir na política, com advocacia, o senhor também tem ligações com clubes aqui de Campinas. Sim, eu fui presidente do Conselho Deliberativo por dois mandatos do Clube Campineiros em Regatas e Natação, o nosso vermelhinho. E, hoje, eu sou conselheiro eleito no Circo Militar de Campinas também. E eu sou sócio desses dois clubes já há mais de 20 anos. E, quando algum candidato a presidente precisa dos nossos préstimos, eu estou lá a colaborar. E é aí que o senhor leva a família para se divertir. Ah, sim. A esposa Gislaine, o Pedro Henrique, a Mariana, a Helena e o João Pedro. Eu tenho a grata satisfação de dizer que, por obra divina, o Pedro Henrique já é advogado militante, a Mariana também já é advogada militante, a Helena está prestando o exame de ordem nesses dias, consumando o bacharelado e se inscrevendo na OAB. E eu digo que nós temos um futuro advogado, que é o João Pedro, que está com 17 anos, mas também tem a vertente aí, a veia das questões relacionadas ao direito. E a esposa faz o quê? É advogada também. Ela que, hoje, eu tenho dito que ela é meu porto seguro, junto com as filhas que estão no escritório, para que eu possa ter liberdade na atuação de vereador aqui na nossa Câmara Legislativa e, também, em específico, no todo, na cidade de Campinas. Uma última pergunta, vereador. A tribuna é diferente de todas as outras ações que o senhor tem fora daqui? Não tenha dúvida. A tribuna lhe dá liberdade com responsabilidade de falar sobre tudo e sobre todos. É muito importante que a população, agora, com essa veia da própria comunicação, como nós estamos fazendo aqui, tenha aí a curiosidade de saber o que é que nós discutimos aqui. são temas relevantes, temas do município, temas relacionados ao Estado e a população como um todo, temas referentes à própria União, à própria Federação. É muito importante, porque ali você aborda de tudo um pouco. Vereador, eu quero agradecer o seu convite. O senhor ter aceito o convite de participar aqui no nosso programa Perfil. Pelo contrário, quem está agradecido sou eu. Eu deixo aqui os meus agradecimentos mais profundos e estou à disposição, assim que vocês necessitarem. Muito obrigada, vereador. Obrigado a vocês. Eu conversei com o vereador do PSDB, Marcos Bernardelli. Essas e outras entrevistas você confere no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima.